Sete meses depois, a ministra Rosa Weber vai deixar o comando do Supremo Tribunal Federal. Deixa a presidência da corte nesta semana. Ela fará 75 anos e com 75 anos o ministro ou uma ministra deixam o Supremo Tribunal Federal. Ela vai ser substituída por Luiz Roberto Barroso. O Supremo será comandado por ele pelos próximos dois anos. Como será o Supremo comandado por Luiz Roberto Barroso? Os últimos dias de Rosa Weber no comando da Suprema Corte. O Bruno Pinheiro conta tudo pra gente. O ministro Luiz Roberto Barroso toma posse nesta quinta-feira 28 como o novo presidente do STF. Luiz Roberto Barroso vai substituir Rosa Weber, que estava no cargo desde 12 de setembro de 2022. Com a aposentadoria compulsória, a ministra deixou o posto e a cadeira na corte. A sucessão no comando do STF segue a ordem da antiguidade, de forma que o vice-presidente é o sucessor de quem ocupa o cargo atualmente. Luiz Roberto Barroso, de 65 anos, assumiu uma vaga no STF, indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff. Ao longo de dez anos no STF, o ministro foi relator de vários processos de repercussão, entre eles análise de recursos do Mensalão, a ação que também sobre a invasão e fixou restrições para acesso de áreas indígenas. Uma ampla discussão e vários assuntos que o ministro Luiz Roberto Barroso acumulou à relatoria. O atual presidente da República, Luiz Inácio Lua da Silva, ainda não indicou o ministro que deverá substituir a ministra Rosa Weber. Após a indicação, será necessário uma sabatina no Senado Federal. De Brasília, o Bruno Pinheiro. Bom, nós vamos ouvir sobre este assunto e vários outros ao longo desta edição do Jornal da Manhã. Os nossos comentaristas, Amanda Klein e Cláudio Dantas, muito bom dia, prazer estar aqui com vocês. Queria começar com a Amanda. Amanda, tem sido um encerramento de mandato, um mandato menor expresso da ministra Rosa Weber, por causa dos 75 anos agora. Muito marcante, ela tem pautado assuntos que estavam nas gavetas do Supremo Tribunal Federal há muito tempo. Marco temporal, descriminalização do aborto até o quarto mês de gestação, descriminalização do porte de drogas. Como é que você imagina que vai ser essa transição do fim do mandato da ministra Rosa Weber para o começo do mandato do ministro Barroso? Bom dia. Bom dia, Colombo, um prazer falar com você. Seja bem-vindo à Jovem Pan, vida longa aqui conosco. Vai ser um prazer comentar com você todos os dias que eu estiver aqui. Dantas, bom dia também. Lívia, a nossa audiência da Jovem Pan. Colombo, eu imagino que seja uma transição de mandato mais ou menos fluida e tranquila. Primeiro, pela relação pessoal que Rosa Weber e Barroso cultivam. Eles são ministros próximos, mas com personalidades bastante diferentes. O ministro Barroso, por exemplo, costuma falar muito mais, dar mais entrevistas, ser uma pessoa atuante, mais atuante, até participando de fóruns, viagens, audiências. E a ministra Rosa Weber, todos nós sabemos, é uma pessoa muito mais contida, aquela juíza que fala... É a juíza por excelência, a juíza que fala nos autos. Talvez fosse o que temos, cultivamos no nosso imaginário como a juíza perfeita, a juíza que não extrapola os autos e não dá tantas entrevistas. Mas, como você mesmo disse, ela privilegiou pautas caras, pautas progressistas, como a descriminalização do aborto até as 12 semanas. Mesmo que para isso ela soubesse, isso já estava negociado nos bastidores, que passaria para o plenário físico, para aquele plenário em que todos os ministros fazem suas sustentações orais, e nós, cidadãos imprensa, conseguimos acompanhar. Mas ela queria deixar registrado o seu voto, que aliás foi um voto muito denso, a gente pode debater aqui mais tarde, e esse voto vai contar mesmo que ela tenha deixado o STF. A mesma coisa valeu pelo marco temporal. Quando pediram vistas, ela combinou com os ministros, falou com o André Mendonça, olha, você está pedindo vistas aqui, mas por favor, eu faço questão de votar nesse tema. Esse tema de fato voltou à mesa e eles decidiram pelo não reconhecimento, pela inconstitucionalidade dessa tese do marco temporal, que estabelece o limite ali da promulgação da Constituição de 88 para o reconhecimento de territórios, de terras indígenas. Já Luiz Roberto Barroso é alguém que tem entrado em muitas divergências com os bolsonaristas nos últimos anos. Primeiro porque ele foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral do TSE, na época da votação ali da PEC, do voto eletrônico, ele foi uma pessoa muito atuante em defesa da justiça eleitoral e da validade, do rigor, da credibilidade das urnas eletrônicas. Ele proferiu algumas declarações até que foram vistas como bastante polêmicas e sensíveis. Por exemplo, há poucos meses ele disse, nós vencemos o bolsonarismo. Da mesma forma, naquele evento em Nova York, um dos muitos em que ele falou, ele disse, perdeu o mané quando foi hostilizado por um bolsonarista nas ruas. Vocês devem lembrar dessas cenas. Mas imagino, tenho para mim, que na presidência de uma instituição, de um poder, melhor dizendo, Barroso tente ser mais contido e certamente construir pontes com o atual governo. Dantas, bem-vindo. Boa semana para nós, bom dia. A gente pode colocar nesse pacote aí de pautas sociais que foram levantadas por Rosa Weber, como a Amanda destacou, como o próprio Colombo destacou, o engajamento que ela teve no Conselho Nacional de Justiça, como presidente do órgão também, para que haja uma mudança na regra de alternância, que haja uma alternância entre homens e mulheres para promoção de magistrados para a segunda instância, o que hoje não acontece. O julgamento foi suspenso por causa de um pedido de vista, mas está 3 a 0 por enquanto, para que haja implementação dessa nova regra. A sua avaliação a respeito dessa atenção que Rosa Weber deu para essas pautas sociais, eu queria saber qual é, porque a impressão que dá é que ela focou nessa área, mas agora, no final do mandato dela. Que visão você tem sobre isso? Para deixar uma marca, talvez? É, muito provavelmente, para deixar essa digital. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos. Nós temos aí uma situação... Eu vou discordar um pouquinho da Amanda em relação a falar só dentro dos autos, né? Nós temos uma presidente que, ela, de fato, na maior parte da sua gestão, ela manteve um perfil bastante discreto, mas, na verdade, é um pouco de falta mesmo de atuação, né? Uma atuação muito voltada para dentro, internamente, e ela passou a se sensibilizar mais com as pautas políticas sociais, realmente, no fim da sua gestão. O que se pode esperar do Barroso assumindo aí, substituindo a Rosa Weber na presidência, é justamente uma elevação um pouquinho mais do debate público. Mas o Barroso, ele não tem esse perfil de antecipar voto, né? Ele faz, naturalmente, ele tem aí as suas palestras, ele faz o debate público de uma maneira bastante elegante, bastante republicana, mas ele não costuma antecipar votos. Então, é bom que se faça essa diferença, porque isso faz, isso tende a dar uma marca na gestão do Barroso de tentar trazer o Supremo novamente para o seu escaninho ali, né? O Supremo hoje está marcado um pouco pelo ativismo político e ele precisa, de fato, retornar algumas casas aí para ajudar no próprio processo democrático. O Barroso já contratou, já trouxe para dentro do gabinete alguns assessores e me parece que vai dar uma atenção especial também às pautas econômicas. Então, basicamente, nós temos aí pautas com alta sensibilidade, né? Que nós temos a descriminalização do porte da maconha, a questão do aborto que ficou também pendente. São temas que o Barroso deve manter um entendimento bem próximo que o da Rosa, mas eu imagino que ele também vai tentar baixar um pouquinho a temperatura em relação a essas temáticas, justamente para ajudar ao próprio Supremo se recolocar nessa pauta institucional. Então, vamos aí aguardar na próxima quinta-feira essa troca de co-bando. Bem-vindo, Colombo, aí. Parabéns pela estreia e bom dia, Amanda, também. Bom dia a toda a nossa audiência. Obrigado, viu, Cláudio? Vai ser um prazer estar com vocês todos os dias aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Só lembrando que o ministro Barroso, certa vez, lá em 2018, escreveu um artigo para a Folha de São Paulo defendendo o papel iluminista do Supremo Tribunal Federal, né? Dizendo que, muitas vezes, o Supremo precisa empurrar a história. Exatamente aquilo que vem reclamando o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, né? De que o Congresso está atravessando o samba, desempenhando um papel que deve ser do Legislativo. Por mais nobre e justa que seja discussão sobre descriminalização das drogas, descriminalização do aborto, essas devem ser pautas do Congresso, segundo o presidente do Congresso e não do Supremo Tribunal Federal. O Barroso vai justamente nessa linha de, olha, se não estão fazendo, o Supremo tem obrigação moral de fazer, de empurrar a história. Então, vamos ver se haverá aí alguma perspectiva de aumentar alguma espécie de atrito entre os poderes, o Legislativo e o Judiciário, né, Amanda? É, eu acho, só para encerrar, eu estava pensando exatamente disso que você estava falando, e quando o Dantas diz, falou sobre o ativismo político, né, do Supremo Tribunal Federal, isso já vem acontecendo, pelo menos, se a gente, enfim, pensar no marco em 2012, com o julgamento do Mensalão, mas mesmo antes disso, se a gente retroceder um pouquinho mais na história, de qualquer forma, o Luiz Roberto Barroso é feito aquele preceito do direito alemão, de democracia militante. E ele colocou isso na prática, quando era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, em todas essas entrevistas que vem dando, nos artigos que vem escrevendo. Então, eu acho que ele é um ministro, e é interessante porque o Supremo Tribunal Federal, nesse sentido, é diametralmente oposto à composição do Congresso Nacional, que tem uma composição mais conservadora, e o Supremo Tribunal Federal, muito mais progressista. E cada vez mais, principalmente em torno da democracia, esse tema fez com que o Supremo se unisse. Antes era muito comum, principalmente nos julgamentos da Lava Jato, você ver aquela cisão de 6 a 5, era sempre 6 a 5 por um lado, era um Supremo muito dividido, aquilo era sintomático. E nas últimas votações, normalmente, o que a gente vê é a separação de apenas dois ministros que foram os indicados por Bolsonaro, André Mendonça e Nunes Marques, o que fez com que o corpo do Supremo Pleno se unisse muito, principalmente em torno dessas pautas de defesa da democracia. Dantas? Eu só queria acrescentar, porque é importante, quando a gente faz a leitura do comportamento dos ministros de uma maneira geral, há uma diferença entre aquele ministro que tem um perfil de fazer política, de estar no Congresso, de participar de jantares, de estar em contato com lideranças políticas, estar a par das pautas políticas e influenciar essas pautas. Existe o perfil de quem traz temas de debate público para a arena do judiciário, que é o caso do ministro Barroso. O ministro Barroso tem uma trajetória de militância política que está na sua carreira, ainda antes, desde quando era estudante, depois como advogado. Ele tem uma, vamos dizer, ele tem uma postura também de muita transparência nesse debate público, ele fala o que pensa, e embora ele esteja aí colocado nesse campo mais progressista, ele também se identifica com muitas pautas aí mais ao centro. Muitas vezes ele defende pautas que estão mais ao centro do debate público, se afastando do radicalismo de esquerda. Ele, inclusive, também tem uma defesa enfática do combate à corrupção, da moralidade pública. Então, eu acho que o Barroso, estando à frente do Supremo, ele talvez consiga guiar o Supremo por um caminho que seja um caminho mais racional. Por enquanto, a gente tem visto o Supremo sendo arrastado pela política, sendo trazido, tragado pela política e fazendo, e até gostando de estar, de alguma maneira, dentro do debate político. O que é muito ruim, muito ruim para o próprio Supremo, porque isso, o debate político, ele tem outro timing e ele deixa marcas. Então, coisas que a gente sabe que precisam, a gente precisa preservar a instituição Supremo para que ela não esteja maculada de forma alguma, justamente para dar independência e imparcialidade na hora dos julgamentos. Então, eu acredito, em função até da trajetória do Barroso, que ele vai conseguir conduzir essa, e tem liderança para isso, conduzir o Supremo, pautando temas importantes, temas delicados, temas de repercussão nacional, mas fazendo isso de uma forma mais institucional e menos, mais distante do ativismo político, da participação efetiva política, que muitas vezes a gente vê o Supremo tendo no dia a dia do debate público.